Nós vimos no programa anterior que um dos destaques da Emater na Expo Agro foi a rastreabilidade de produtos da agricultura familiar. O extensionista da Emater nos falou mais detalhes sobre essa tecnologia digital. Estamos apresentando a parte de aplicativos da Emater, como o Energia Ter, que calcula a questão da energia fotovoltaica para o produtor, o Armazena Ter, que é o cálculo de armazenagem. Estamos apresentando programas da Embrapa, que são desenvolvidos para também melhorar o processo produtivo. Nesse caso, nós estamos mostrando o aplicativo para alimentação de gado bovino, o Pastejando, desenvolvido pela Embrapa, que a gente aplica nas propriedades familiares. Nós desenvolvemos pela Emater um QR Coach, que é qualquer consumidor, quando vai adquirir o produto, pode fazer a leitura. E ele vai ter acesso, então, às informações da produção. Como o produto, tem uma chamada mostrando sobre a qualidade, a marca do produto. Nós apresentamos também a família para o consumidor saber quem está produzindo aquilo, como que eles fazem o planejamento produtivo, como que é o desenvolvimento das atividades na família. Então, tem uma sinergia de trabalho muito interessante nessa família. Família Knobloch. A propriedade é em Sinimbu, no Rio Grande do Sul, tem 22 hectares. Como ela é acidentada geograficamente, consegue aproveitar só 7 hectares. E mais nesses 7 hectares, eles conseguem produzir avicultura colonial, milho, tabaco semi-orgânico, e praticamente 80, 90% dos produtos que eles consomem na própria propriedade. Mas, apesar de ser uma família pequena, agricultor familiar, eles têm um processo de técnica produtiva bem avançado. Nós podemos ver aí os aviários montados com padrão técnico da Embrapa. Eles seguem todos os protocolos e melhores práticas de produção, têm licenciamento ambiental, têm auditoria pelo sistema de inspeção municipal, têm responsável técnico. E, então, ali, para a gente ver os detalhes, o ninho disposto de uma forma estratégica para que as galinhas não façam a postura no chão, diminuindo a contaminação dos ovos. As galinhas são soltas, então, atendendo requisitos do bem-estar animal, recebem forragem verde. Isso propicia uma melhor qualidade do produto e uma melhor sanidade dos animais. E, depois, tem a parte do processo mesmo, que é a casa de ovos, onde se faz a ovoscopia para verificar a integridade da casca. Isso também traz uma segurança alimentar e qualidade do produto consumidor. E a embalagem. Essa propriedade também se preocupa muito com a sustentabilidade da produção. Então, todo o milho que é produzido na propriedade é usado para transformar em ovos. A família investiu em um biodigestor, onde eles tratam os resíduos, o esterco das aves e dos outros animais domésticos, onde produz metano, que é queimado no próprio fogão. Então, não tem mais compra da GLP na propriedade. E, com essa ação ambiental, eles conseguem reduzir em 21 vezes o potencial de contaminação, porque o metano é 21 vezes mais poluente que o CO2. Então, traz ganhos ambientais para a sociedade, ganhos sociais e ganhos econômicos para todos nós. Quem está adquirindo o produto, está adquirindo um produto de ótima qualidade. Resumindo, então, comprou o ovo no mercado, nas feiras, através dessa tecnologia, sabe toda a procedência do produto? Comprou, adquiriu o produto, a família, eles vendem praticamente toda a produção direta ao consumidor final. Vai poder fazer a leitura com o celular do QR Code, vai ter todas as informações que nós vimos aqui à disposição para entender onde é produzido, quem produz, qual a qualidade do produto está consumindo, além do que saber que está ajudando uma propriedade de agricultura familiar a se desenvolver. Isso é um trabalho que a gente pretende, na Emater, cada vez mais desenvolver.